Vem à minha casa, bebé Sinto o cheiro no ar Sinto o meu fã Vem até à cozinha Eu tenho algo muito especial para te dar Camarões entre costos Mostram que me importas Camarões entre costos Não importo como gostas Para ti mesmo não posso Para que eu gosto, bebé Para que eu cozinho neste encontro Não importo como gostas